A Anglo Gold está no direito dela ou foi perseguição política, Betão? É muito difícil você falar que é perseguição, porque isso é ter um comodato. Agora, a população tem que ser respeitada. E não é porque é o Gilson, porque é fulano, que é Bertano e tal. Eu acho que o campo é para servir a comunidade. Então, quando acontece uma coisa dessa, a Anglo Gold deveria conversar com a comunidade, com a associação dos moradores, com o time de futebol. E se ele se sentiu prejudicado, eu acho que se ele tem dados ou informações nesse sentido, ele tem que correr atrás, porque também viola o direito democrático dele de concorrer e tudo direitinho. Agora, não acho que vai fazer diferença 20 metros a mais ou 20 metros a menos para a Anglo Gold, não. Eu acho que essa questão aí parte mais para o desrespeito à própria comunidade, sabe, que tem ali o seu espaço de lazer, que não faz diferença nenhuma para a Anglo Gold. E a comunidade pode correr atrás disso, que eu acho que vale muito a pena. Para a Anglo Gold não vale nada, mas para a comunidade vale muito.